E aí, pessoal, vou ser mais um vídeo do canal, e só queria dizer uma coisa pra vocês, tá rolando uns prints na gringa que, mano, eu tô perdido, eu tô perdido, tá ligado? Eu não sei se isso é real, eu não sei se isso é mentira, eu não sei se isso acontecesse comigo, o que eu ia pensar, como é que eu ia agir, cara, eu tô incrédulo, vou mostrar pra vocês, também vou falar sobre o que tá acontecendo no game atualmente, e vou pedir que você deixe o like e se inscreva, mano, a gente tá muito perto de 50k, nunca achei que ia estar tão perto assim, e eu conto com vocês dessa vez, mano, tamo junto? Então, larga esse dedinho aí, esse dedinho lindo que vocês têm, nesse botão de se inscrever, porque vai me ajudar muito, muito de verdade, conto com vocês. Tô chocando um monte de dragão que eu não tenho, tá ligado? Acrescentando no meu livro dos dragões, então, tô feliz, tô com essa meta de tentar aumentar o máximo possível tantos de dragão que eu tenho, tá ligado? Então, tá maneiro, tá maneiro, uai, inverno, cara, eu não tinha esse dragão daqui, é brincadeira, viu? Eu não ter esse dragão daqui é brincadeira, tô conseguindo, tô pegando todos eles, no meu estoque tem muitos dragões que eu não tenho, tá ligado? Tipo, o meu estoque tem 669 dragões, vendi alguns ontem, e tipo, tem muitos com marca de new, que quer dizer que eu não tenho ainda, então, eu vou tentar chocar todos eles, pra que eles sejam catalogados no meu livro do dragão, e eu tenha certeza de quantos dragões eu tenho e quantos eu não tenho. Só que vai demorar, ah, vai demorar muito, mas um dia eu acabo, tá ligado? Tô fazendo isso, pra poder ser maneiro também, né? E pra poder continuar focado no game, eu já falei, né? Eu acho que nem falei, acho que eu nem cheguei a postar esse vídeo, mas, ah, cheguei sim, eu tô botando metas no game, novas metas, pra continuar focado no game, sempre tá focado, então, tô fazendo assim, vamos lá que as coisas vão dar certo. Acabei de convocar o dragão noel, consegui convocar o dragão noel, primeiro deles, mais um, então, vou conseguir completar uma das missões, coisa boa. Falando sobre uma das missões, também peguei a esfera do dragão brinquedo, que é o segundo dragão, vou conseguir convocar o dragão brinquedo também, coisa linda, e provavelmente o canção de natal, consigo convocar o canção de natal. Eu vou ter três deles, eu acho que esses três daqui me dão um VIP mítico, cadê? Não, é dois aqui, dois me dão um VIP mítico, vai ficar faltando um lendário. Eu tenho um daqui, putz, cara, pior que eu tenho um deles aqui, só que é do segundo lendário. Ah, tudo bem, esse já tá ali, já tá bom. Daqui a nove horas eu convoco o brinquedo, e talvez eu tenha que acelerar o brinquedo pra convocar um outro. Eu acho melhor até acelerar o noel, pra depois ir pro brinquedo, o brinquedo dá tempo, eu acho que dá pra fazer isso. Vamos lá, eu acelero o noel, e começo a convocar o brinquedo, que eu acho que o brinquedo dura um pouco mais de tempo a convocação dele. Pô, o brinquedo eu já tinha esfera, mano, eu nem precisava, eu já tinha esfera do brinquedo. Aí o brinquedo dá mais tempo, e assim eu consigo de noite convocar o próximo, perfeito. Seria incrível se estivesse vendendo esfera de algum deles aqui. Tá. Realmente tá. Realmente tava. Isso foi muito foda, nossa. Nossa, isso foi muito foda, que doideira, tu viu? Eu falei se estivesse vendendo, e realmente tava. Ok, eu vou abrir aqui a minha galeria pra vocês, e vou mostrar algo maneiro. Cês tão ligado que eu tô no meta de upar nível, né? Tô upando nível, subindo nível, subindo nível, subindo nível. E olha aqui o que é que apareceu na gringa. Sabe que quando as pessoas upam nível, quando tão subindo nível, aparecem ofertas. Olha a oferta que apareceu pros gringos. Oferta, é oferta sub nível, 73. Nível 73, o cara chegou no 73, e chegou pra ele uma oferta vendendo um vampiro voodoo. A primeiro momento, eu achei que fosse bait. Falei, putz, não é possível. 700 gemas no voodoo. Ah, pelo amor de Deus, né? Comigo, comigo. Velho é um no game, cê acha que eu vou acreditar nisso? Era verdade. Era verdade. Um outro maninho, um outro gringo, ele postou que também conseguiu. Só que a dele não foi o vampiro voodoo, e nem foi só isso. A dele passou um pouco dos limites. Isso daqui já tá muito bom. Já tá muito bom, só para você subir de nível. Aparecer vendendo um voodoo por 700 gemas, compra. Compra, que isso daqui tá muito foda, é muito maneiro. E, olha só. Olha isso daqui. Eduardo, tal, isso aqui, vou dar aquela... Vou tentar apagar o nome dele, mas... Mano, pra ele aparecer um Percepção Dupla. Um Percepção Dupla. Um Percepção Dupla. Aqui a promoção do Percepção Dupla em 4K Full HD Ultra HD Defolution. E aqui embaixo, por 899 gemas. Só que detalhe que eu sinto que estão prestando atenção e talvez não esteja aparecendo... E aqui tá 5 estrelas. 5 estrelas. Sim. O cara comprou um Percepção 5 estrelas por 900 gemas, sei lá. 900 gemas, um Percepção 5 estrelas. O maluco meteu um Percepção 5 estrelas no bolso por 900 gemas. Moleque, se essa promoção aparece pra mim e eu consigo comprar mais de uma vez... Eu compro 6 vezes. Meta essa promoção 6 vezes no bolso. Eu vou botar 6 Percepções 5 estrelas no máximo. 6 não, tá bom. Eu compro 4. 4 dele. Porque eu aguardar 2 mil já pra comprar a essência heróica. Mas, cara, eu meto 5. Eu ia meter no bolso, pô. Eu ia, eu ia. Eu ia, tá ligado? Eu ia. Eu ia fazer isso. Eu ia fazer isso. Eu ia jogar no bolso. Caraca, quase que eu esqueço de botar meu celular pra carregar. Tô quase saindo. E meu celular não tá descarregado. Eu tô aqui. Bobão. Falando pra caraca que o meu celular não carregando. Mano, eu ia jogar no bolso. Na moral, eu ia ter 4 Percepções. Talvez um deles eu revocasse pra ele trocar. 2 mil esferas dele é muito importante. Mas, cara, nossa senhora. Olha essa promoção, mano. Olha esse gringo doido. Olha a sorte que esse bicho tem, maluco. Eu tô upando nível. Eu tenho 5... 65 níveis ainda pra upar. Eu quero ver em qual dos 65 que isso vai acontecer comigo. Eu quero ver. Eu tô esperando. Suave. Suave. Eu tô esperando. 4 dos 65 níveis que vai acontecer. Só quero... Não. Só quero ver. Só quero ver em 4 dos 65 níveis que isso vai acontecer. Tô esperando pacientemente. É... Falando só com a Fufu, mano. Tá indo... Daqui a pouco tá indo no máximo, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco tá indo pro... Pro, mano. Na moral, se vier a RAP de fortalecer, vai ser gostosinho, mano. É... Estão vendo que a RAP estão vindo em ordem, né? Teve a Acelere já. A Acelere já começou hoje. Pra quem não sabe, a RAP de acelerar, ela buga. Então, se você tiver algumas contas aí, paradas, que não tenham a RAP de acelerar, é... Provavelmente, nos próximos dias, elas ganham o bug. É... Pelo menos, em teoria, é assim. Eu tô com algumas pra bugar. Então, se bugar, eu aviso vocês. Como eu fiz. E... Tá ligado? Eu tenho a data que eu criei essas contas. Eu tenho a data que elas vão começar a bugar. Ou terei, no caso, né? Então, vai ser nesse pique. Corrida heróica, né? Vamos lá. Tô avançando devagar. Tô avançando devagar. Não tem nenhum tipo de... Tá ligado? Um nada com essas coisas todas. Então, eu vou ter... Ih, olha, os caras da minha corrida heróica estão um pouquinho empolgados. Vem que a gente não volta quatro ainda, né? E eu não tô bem. Não tô bem, tá ligado? Não tô tão bem na corrida. Mas eles... Não tão tão bem também. Então, tô legal. É... Cara, eu podia estar muito melhor... Tipo, se eu organizo uma ilha... Tipo, se eu consigo abrir um espaço bom. Um espaço bom mesmo. Um espaço bom. Tipo, aqui. Se eu consigo tirar... Na real, se eu consigo não. Eu vou tentar hoje na live. Vou tentar abrir esse espaço daqui. E se eu conseguir abrir esse espaço dessa ilha daqui... Eu consigo botar mais habitats lendários por dia. Quer dizer, mais nível. E o pá de nível mais rápido. Se eu conseguir abrir esse espaço daqui... Remaneger esses dragões. Vender algum deles. E... Tá ligado? Tá ligado? Eu acho que fica melhor. Vou tentar. Vou tentar remanejar. Vou tentar melhorar minha farm de XP. E vamos que vamos, mano. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse gringo teve uma sorte danada. E absurdo. Absurdo. Mas bora que bora que eu também quero. É isso, família. Eu vou ficando por aqui. Vê vocês na próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.